Música Apaixonada na minha saia de ursinhos Tá no feed! Gente, fiz uma make muito rápida Vou soltar o cabelo pra dar um volume Deixa eu mostrar o look pra vocês no espelho Mas eu vou viver de novo Ah, gente! Quem é do pagode das antigas aí? Quem, quem, quem? Vou acertar a voz Bem no coração E nunca mais vou errar Como errei com você Seguinte, aniversário do Wolf Paola tá recebendo alguns amigos na casa dela Tô indo pra lá Sem nem me comportar, gente Porque sem o Gabriel hoje, sem nem Passei uma make nada No olho nada Morrei um rímel que não era nada Mas agora ficou tudo Pronta! Ó, a proposta é Acordei e saí correndo, sabe? Tipo, nem me arrumei Na verdade, me arrumei Bastante Ó, muitos acessórios Aí, essa bermuda que eu adoro É, alfaiataria Já vem com esse detalhe Que parece que você tá de cuequinha pra fora Mas já é da bermuda Então eu coloquei um cinto Um pouquinho mais Socialzinho, sabe? Combinando com a bolsa da Fendi E Pra fechar Com chave de ouro O meu sapato Desejo Que fazia muito tempo Que eu não usava Mas Coloquei ele pra fechar O look com chave de ouro Lex O que é isso? Não quero um compromisso, mas você eu tô querendo Vai dar uns beijos, pega, sem sentimento 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 Ela faz a publi dela, ó Vai dar uns beijos, pega, sem sentimento Vai dar uns beijos, pega, sem sentimento Oh, 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 bring a wire When they're inside of Oh, 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 give the action Turn around, Sean Turn around, turn around Oh, oh, oh He's like a wave of fire to light your man Turn around, turn around Turn around, turn around Cheguei, cheguei em casa Confessar uma coisa pra vocês Trouxe um monte de água de coco da festa Um monte, sobraram duas aqui Eu trouxe assim, ó Vieram cinco ou quatro Vim tomando no caminho, já tomei duas Sobraram duas Mas eu acho que não vende em São Paulo Que só vende em Goiânia Se não vende, vai ter que vender Parece que você tá tomando água do coco Juro? Eu fiquei falando pra Paola lá Ah, ela faz a publi dela Mas é muito boa, real Eu quero muito ter aqui Que delícia Gente Sabe, amigos É algo que Deus coloca na sua vida Que não nasceu de sangue Ele coloca pra vir como irmãos da vida É muito bom ter amigos É muito bom reencontrar Viver momentos Lembrar sensações Vocês sabem que eu fui bailarina da Paola Em 2006 A gente se conheceu Vou contar Deixa eu contar o papo de comadre aqui Vocês estão dormindo mesmo Não estão fazendo nada Vamos conversar Eu conheci a Paola em 2006 Eu fazia evento E aí Alguém me falou Não lembro se foi minha agência Ou alguém falou assim A Record tá precisando de uma bailarina Pra dançar O musical Do programa do Márcio Garcia Que é o MC Leozinho Ele vai lançar uma música Que era aquela Se ela dança Eu danço Se ela dança Aí eu falei assim Eu sou ótima Vou lá É, você sabe? Eu falei Sei Vamos lá Fui lá Chegando lá Tinham quatro bailarinas E aí Eu lembro que tinha eu Thaís Que tava aqui também Que tava lá na festa Que eu conheci lá E aí na época Falaram assim Hum Vai ter que ficar só duas Duas não vão Não vai fazer Duas vai ser mandada embora Aí eu olhei pra cara da Thaís E falei assim Eu não posso ser mandada embora Aí a Thaís Eu também não Aí eu sei que Eu e ela ficamos Aí veio a coreógrafa Paola Eu nem conhecia na época E ela Ficou comigo E com a Thaís A sua coreografia Dançamos no palco Do Melhor do Brasil Fizemos a coreografia Dançamos Ganhei meu cachê Meu dinheiro E aí no final do programa A coreógrafa Paola Falou assim Uma nova diretora Assumiu o programa O programa tá com uma nova direção E vai mudar o balé O balé Vai ser no estilo do balé Do Faustão E vamos precisar de novas bailarinas Vai ter um teste Você é bailarina? Aí eu olhei pra ela Falei assim Sou Gente, não era Mas eu falei que era Sou sim Ela falou Você quer participar do teste? Falei Quero sim Fui no teste O teste Foi na escola de atores Wolf Maia Quando eu cheguei Eu fiz assim Venci na vida Meu Deus Olha onde eu tô O maior sonho da minha vida Era fazer teatro Era ser atriz E eu estava pisando Na escola de atores Wolf Maia Pra fazer um teste Olha como essa vida É muito louca E precisa tomar um belo Rivotril Essa vida é doida E eu assim Eu preciso passar esse teste Porque o teste Não tinha nada a ver Com a escola Ele apenas estava Sendo realizado Na sala de ensaios Da escola Mas tudo se liga Aí eu tinha Um câmera Várias bailarinas Gente, bailarina Bailarina Levanto o pé Aqui, ó As coreografias Absurdas E eu assim Jeová Jireh O que eu vou fazer Não levanto o pé aqui Não sou bailarina Aí Chegou a coreógrafa Passou a coreografia Sete e oito Pá, 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 pá Começou Começou E aí eu Comecei No carão Ó Pá, 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 pá Pá, pá, pá E fazendo E braço aqui Braço E as bailarinas Dando mil piruetas E eu lá Eu precisava Passar naquele teste Tipo, era Eu precisava Daquele trabalho Eu precisava Não sei o que lá Fiz o teste Fui embora Fui embora muito arrasada Porque Tipo, na minha cabeça Eu não tinha ido bem Não sei o que lá Recebi a ligação Durante a semana Que eu tinha passado No teste Que eu era nova Bailarina do programa O Melhor do Brasil E fui Isso foi em 2006 Só que eu não era Contratada da Record Eu era Frila Eu era, na verdade Contratada da Paola Da produtora da Paola Eu era a bailarina dela Que prestava serviço Pra Record Por que que eu tô falando isso? Porque Todo ano Eu mandava Vídeo Pro BBB Querendo participar Do BBB E neste ano Viram meu vídeo Selecionaram Meu vídeo E eu fui Fazer o teste E isso é uma outra história Que depois eu vou contar Que senão vai ficar muito longo Aqui Vocês vão me achar chata E depois a gente conversa Mas aí Moral da história Trabalhei com a Paola 2006 Inteiro Fui bailarina Do Melhor do Brasil E aí em 2007 Entrei pro BBB E aí minha vida Virou E Saí do BBB Ganhei meu dinheirinho Trabalhei muito Consegui entrar Pra escola de atores Wolff e Maia Entrei em 2007 mesmo Fiz três anos de teatro TV e cinema Me formei Fiz um musical Dirigido pelo Wolff Ganhei um personagem Na minissérie Cinquentinha Sendo dirigida pelo Wolff Minissérie de Agnaldo Silva Gente Sonho Sabe sonho Sonho Vida Vida muito doida Mas muito legal E muito abençoada Ai gente Falei tudo assim Muito por cima É uma história Pra gente conversar bastante Mas eu tô muito feliz Muito, muito, muito Tchau Minissérie de Agnaldo Silva 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 O show aqui em Cafelândia foi muito louco, porque já tinha acabado. Só que a gente começou a tocar umas músicas que não estão no nosso repertório, só pra esticar um pouquinho a mais, porque a energia tava surreal. A gente vai postar um vídeo agora, só pra vocês terem noção do que tava acontecendo. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Se liga, ele tá editando aqui, olha. Olha isso. Se liga nessa energia surreal. Daqui a pouco eu vou postar aqui no meu Instagram. Aí a gente parou e veio aqui comer um negocinho. Tô comendo salada, então você come umas 20 vezes, né? Parece que não enche. Muito obrigado Cafelândia, vocês arrebentaram tudo, foi demais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Combinado? Combinado Combinado, Gui? Combinadíssimo Então vamos, Mileta Mileta é acostumado a não querer pagar Mas ele vai pagar hoje Eu sou caloteiro? É Você é caloteiro, rapaz Aproveitar que o Mila foi no banheiro aqui E contar uma história pra vocês Um contratante aqui Convidou a gente pra fazer um passeio de lancha Aqui na região E... E aí a gente chegou Tava muita chuva Não vai rolar o passeio de lancha E o Mila não tinha entendido direito O Mila achou que fosse um passeio de lancha É verdade ou não é? Verdade, cara O cara achou que a gente ia fazer um passeio pra comer lancha Parece uma piada pronta, mas não é Ele ficou chateado porque... Ué, mas o que tem a ver a chuva com o lancha? Não é lancha, é lancha Não é possível isso Enquanto a gente tá aqui fora jogando O bichão tá trabalhando ali Aí, ó É o iê-iê Iê-iê do sertão Igualzinho, mano Fala aí Quanto dinheiro você tem? Hã? Então não é o iê-iê Vemos aqui no restaurante Vírus O pessoal atendeu a gente super bem E é muito louco, ó Tem tudo aqui Tem japonês Tem carne Tem o peixinho grelhado Tem o peixinho frito Tudo E tudo de altíssima qualidade Bom demais Muito obrigado pelo atendimento, hein? O Pemfarra já chegou em Cafelândia E esse daqui é o camarim De antes do show Meu Jesus Olha o que que foi isso É isso aí Sabe muito, garoto Olha o que foi isso 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 Olha o que foi isso